É enorme, né? Tá mais pro meio campo do que pra área essa bola. Três jogadores na barreira da equipe do Vitória. Batido do Thiago Silva. Gol! E que golaço do Fluminense! Thiago Silva numa pedrada da intermediária. Arriscou de longe. Olha a curva que fez a bola fugindo do goleiro e entrando no ângulo. Tirou da barreira e mandou no gol fazendo um belíssimo gol o Thiago Silva. O Fluminense empata no Barradão. Thiago Silva arriscou de longe. E colheu um belo gol, Sérgio Noronha. Futebol é engraçado. O Fluminense perdeu três gols cara a cara. Fez um gol da intermediária.